É época de jabuticaba, andar pelo pomar e ver os pés cheinhos são colírio para os olhos e satisfação para o estômago. Ah, quem resiste pegar uma frutinha direto do pé, hein? Além da beleza dessa fruta tipicamente brasileira, o local tem um segredo. Daqui, desses pés, sai uma produção de 150 mil litros por ano de vinhos, tinto, rosê e branco. O vinho de jabuticaba. Já ouviu falar? Ou provou? Vem conhecer com a gente. E o melhor, logo quando a gente começa a andar pelo pomar, é ver esse tanto de pé de jabuticaba. Aliás, pé de jabuticaba é o que não falta aqui, né? São cinco pomares com 170 hectares cada e, olha, são mais de 45 mil pés de jabuticaba. E sabe qual que é a melhor sensação de quem visita? É poder pegar a fruta direto do pé. Hum, docinha, gente. A gente vai te mostrar essa produção de vinhos de jabuticaba que existe desde 2000. Vem com a gente. Quando falei que é época de jabuticaba é porque essa fruta tão saborosa só dá de setembro a novembro. E ela começa a se firmar a partir de uma flor linda e muito cheirosa. O aroma que tem aqui, Paulinho, que é o proprietário, ele está acompanhando a gente nesse passeio, nessa visita. E ele vai falar um pouquinho de como começa esse ciclo. Aqui, ó. Aqui começa a nascer a jabuticaba. E aí, essa árvore já está bem, com bastante flor. E o cheiro que está aqui, que perfume agradável, Paulinho. Aqui é o início de tudo. Sim, aqui é o início de tudo. Então, essa aqui, ela foi enrigada, né? Dez dias atrás, hoje ela abre flor, né? Aí, 30 dias, o fruto está maduro. Abriu, veio esse aroma. No outro dia, de manhã cedo, a gente tem um outro espetáculo, né? É, o fato é interessante, né? Primeiro ela lança o perfume, né? No caso, hoje, né? E amanhã, as abelhas estão aí tudo fazendo a polonização. E é um fato que, se não vier, não vai ter jabuticaba. Porque é ela que faz a polonização do fruto, né? Da flor para o fruto. Já dá para saber, por exemplo, aquele pé é um pé de jabuticaba bem docinho. Ou então, não é uma jabuticaba tão doce? É, não, não dá para ver, não. Mas, assim, o que a gente aconselha, o pé que tem menos jabuticaba, costuma ser mais doce, né? A paixão pela jabuticaba é de família. O pai do Paulo fundou a fazenda nos anos 40. Os primeiros pés foram plantados em 1947, por Antônio, que era pedreiro e feirante. E sua esposa, Maria da Luz de Jesus. Antes, o cultivo seguia o curso da natureza. As primeiras chuvas amadureciam o pé de jabuticaba. E era só colher. Mas hoje, a tecnologia é aliada. O ciclo da jabuticaba, ele acompanha a época de chuva aqui no estado. Tanto de seca quanto de chuva. Mas a gente sabe que, ao longo dos anos, a temperatura foi mudando, até mesmo por questões ambientais, questões, fatores humanos que acabam provocando um desequilíbrio ambiental. Por isso que quem produz a fruta em larga escala, como acontece aqui, até mesmo para usar da fruta outros produtos, como a produção de vinho, precisa do sistema de irrigação. A gente tem todo um sistema aqui na vinícola de irrigação e o Paulinho vai falar para a gente como que funciona esse sistema aqui. Porque a gente vê que é preciso o uso da tecnologia, já que a temperatura não é a mesma há 40, 50 anos atrás, né Paulinho? Sim. Bom, sem a irrigação é praticamente impossível você tocar, né? Porque a irrigação, ela que, a jabuticaba, ela dura poucos dias madura, né? E para você ter um processo aí de dois meses, a irrigação é essencial, né? E aqui a gente usa uma irrigação de bailarina, né? De as pessoas israelenses, devido até a por causa do clima mesmo. Quando a gente está no período de irrigação, a água é muito fria. E essa irrigação permite não esfriar o tempo, porque a jabuticaba não gosta do frio, né? Então, a gente usa esse sistema ou o sistema de suco, que é aquele que você tem que soltar a água e vai inundando a terra, né? Pois é, e você vai contando com essa tecnologia para ajudar na produção. Se não fosse isso, hoje, como a gente tem esse desequilíbrio, a gente tem muita mudança climática, um ano chove muito, um ano não chove nem tanto, né? Um ano faz mais frio, outro muito calor. Era impossível seguir uma produção dessa? É igual eu falei para vocês, se eu fosse esperar a chuva, eu teria 10 dias para colher. E 10 dias é praticamente impossível colher esse tanto de jabuticaba, né? Não teria nem tanta gente para fazer esse trabalho, porque é tudo manual, né? Então, sem a irrigação seria impossível de produzir, seria impossível de ter o turismo, né? Então, a gente tem que ser com a irrigação mesmo. A chuva a gente tem, tem a parte que vem com chuva, a gente tem os palmar que fica com chuva, né? Mas aí, a gente já deixa esse palmar mais para a industrialização, porque tem sorvete, tem picolé, tem pimenta, tem várias coisas, né? Então, a gente deixa mais a chuva para essa parte de produção. Música As mãos vão pegando de baixo para cima. E para fazer esse trabalho, tem que ser um apaixonado pelo campo. E claro, né, gente? Pela fruta. Como o Júlio, que já trabalha na vinícola há 7 anos. E a gente está nessa luta aí, trabalhando e... É... sempre é bom, né? Trabalhar com o Paulinho, com os funcionários aí, amigo meu. As frutinhas saem em caixas, tanto para a comercialização, quanto para a produção de vinhos. E é aqui que a mágica acontece. Parte da produção veio para cá, ó. Depois de colhida, as frutas, a jabuticaba. E aí, Paulinho, conta esse processo até virar vinho. Vinho, cachaça, enfim. Chegou ali, ela vai vir, né, higienizada, vem para cá. Aqui ela é estourada, né? E aqui ela vai pegar o período de fermentação. Essa fermentação nessas dornas aqui é em média de 3 a 5 dias. Depois é que ela vai para os tanques, né, para os barril. Ah, então depois de passar por aqui, por esse setor, ela vai para o barril. Daí, né, o pessoal está bem acostumado, quando fala de produção de vinho, ver esses barris. O que acontece aqui, especificamente? Aqui ela vai ter mais um processo de fermentação, do qual vai ser em torno de uns 3 meses, mais ou menos. Aí aqui ela vai terminar o processo, vai queimar todo o açúcar que contém na fruta e transformar em álcool. Aí a gente vai lacrar o barril e aguardar um ano para ser engarrafado. Tem alguma diferença de barril, por exemplo, ah, um é produzido vinho tinto, o outro branco, então, enfim, tem alguma diferença, não? Sim, sim, o vinho tinto, ele fica em barril de carvalho, né, e o vinho branco, ele fica no inox, porque o barril passa cor, né, então o vinho branco tem que ir para o inox. Saindo do barril, ainda não acabou, o processo ainda é longo, né, Paulo? O que que são esses outros tanques aqui? Depois do barril, o vinho vem para cá? Sim, esse aqui a gente usa também para fazer o vinho branco e também você pode estar colocando o vinho tinto, né, não tem problema algum. Então, aqui também é o mesmo processo, ele vai ter três meses de fermentação, encerrou, lacra, um ano, garrafa. Então, esse aqui faz o mesmo processo do barril. Agora, você estava me falando um negócio, tem que tomar muito cuidado com essa produção, gente, tem que ser muito cauteloso, porque o que que não pode entrar se não vira vinagre? Oxigênio. Não pode entrar nada. Quando você está em processo de fermentação, o gás de carbono tem que ser liberado na água, né, então a gente tem o vidro de água, o gás sai na água, porque a única coisa que permite sair o gás e não entrar oxigênio é a água, então a água que faz esse processo aí. Então, você percebe que é um processo demorado, até para virar o vinho é um ano, depois você começa a soltar essa produção que foi colhida agora. Então, só em 2023. Só em 2023 vai ter podendo. E aí, é engarrafado. O vinho vai ser engarrafado, na verdade vai ser dividido também, tem a produção aqui de cachaça no local. Depois coloca o rótulo e daqui é a comercialização, gente. Vou mostrar como que esse vinho sai aqui de Hidrolândia para o mundo. Essa é a fase final, claro que a gente vai provar, mas ó, a gente tem aqui o tinto, né, temos o branco também, Paulinho, temos o tinto suave e o seco. Agora começa a produção do rosê e também... Do branco. Do branco. Anualmente, a vinícola, ela produz cerca de 15 mil litros de vinho. Isso entre vinho, cachaça e licor também? Não, não, só vinho. Só vinho. A produção de licor e cachaça é outra. E aí, isso vai para o Brasil inteiro, até para o mundo? Vai sim. A gente atende hoje por os aplicativos, né, por encomenda e na loja da fazenda também. Vamos provar então qual que você indica primeiro? Vamos lá. Vamos começar pelo suave, né? Vamos lá então, começar pelo suave. Todo aquele processo que a gente viu, aqui ó, vira o vinho. Obrigada. E claro, né, que a gente sente o aroma primeiro. Não tem muita diferença do vinho feito da uva. Vamos provar agora para saber se o sabor é muito diferente do da uva. Gente, que delícia. Não tem muita diferença. Mas você sente. Não é tão doce, né? Não, não é muito doce. Como o da uva doce, quando a gente vê um vinho feito da uva doce, é extremamente doce. Esse aqui é um demi-sec? É, praticamente a joia picava, ela tem uma característica de um vinho mais demi-seco, né? Então, o doce seria o licor. Daqui, nós vamos experimentar qual agora? Seco. O seco. O tinto. Qual que mais vende, Paulo? Para Goiás é o suave. É o suave. E o licor. E o licor. Vamos lá, então. Se você é tomadeiro de vinho, vai gostar desse aí, né? Ó, já tem um aroma diferente. Vamos provar aí. Que delícia. Esse, eu já consigo sentir mais a diferença das frutas, né? Da jopa de caba para a uva. E você sente o azedinho no fundo. Que delícia, gente. Que delícia. E que orgulho da gente ter uma produção dessa, em larga escala, enorme, bonita, bem cuidada, dentro do nosso estado. É uma grande representatividade, né, Paulo? A vinícola jabuticaba, ela começou em 2000, né? Ela foi a primeira a lançar vinho de jabuticaba no Brasil, né? E estamos aí até hoje, nessa luta aí. Paulo, obrigada por ter recebido a gente. E a gente segue daqui, viu? Experimentando o que também é feito da jabuticaba, porque não é só o vinho. Hoje você conheceu um pouquinho. Mas é tanta coisa, é geleia, é sorvete, é doce, enfim. Tem muita coisa que sai da jabuticaba. E você? É também apaixonado por essa fruta como a gente? Música 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 Música